Ah, Argentinanda, eu tô sentindo muita sede, Argentinanda, eles prenderam todos os policiais nessas aulas Ai, eu não aguento mais ficar aqui Tinha um mosquito na sua orelha, Argentinanda, tinha um mosquito na sua orelha Toma, toma Argentinanda, você que me botou aqui, você que é porra Toma Caraca A gente tá tudo preso aqui, todos os policiais ficaram presos, graças àquele vilão, filho da mãe Ah, que bosta e agora? Alguém tem que nos salvar, poxa Alguém tem que nos salvar, eu tô com sede e fome Uhul, como é bom o poder voar! Ainda bem que meus poderes voltaram, fazia tempo que eu não sentia isso Ah, agora eu quero me mudar para o interior, viver uma vida mais tranquila Hum, olha só esse povo, que interessante Hot dogs, vou pousar aqui Quero ver como é que é essa galera Uhul, eu quero comer um hot dog aqui desses caipira, muito louco Ai que delícia Hummm Então seu Zé, esse hot dog tá a melhor coisa do mundo, cheio de patata pá É muita coisa gostosa ai seu Zé E quem que é que vende aqui, cachorro quente, quem que é de vocês? Fala ai madame, sou eu mesmo, aqui é o gordo do chute verde Gordo do chute verde, você que tá fumando ai sabe que pode dar pra câncer Nada pô, meu celular aqui ó É um cigarro virtual Haha Ai 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 Olha o seguinte, me faça ai o cachorro quente logo que tá me enrolando Acabou, acabou o cachorro quente É amor, ele vai ficar devendo aqui ó, acabou o cachorro quente, não tem mais não tá Mas a senhora tá usando a roupa Ó, me faça, me faça Uma blusão fadiela aqui na minha cara aqui ó Ih, que foi cara Ah, acabou o cachorro quente, não tem mais nada não amor De onde a senhora veio, cabelo bonito? Olha, eu vou ver, eu vou acabar com vocês Hummm Vai acabar comigo? Opa, que delícia Bate aí vocês verem Pode vir, acaba comigo então Mas não, eu quero uma informação Calma, eu quero uma informação, acho que melhor do que Informação é melhor que o cara da barraca do lado ali ó, da outra mesa Vai lá, fala com ele Tá bom Já que esse cachorro quente deve ser muito nojento que esse cara fumar Melhor cachorro quente da região, sua praia Ah, que nojo E aí cara Eu preciso de muita informação Você sabe onde tem posto policial, eu preciso ir lá Fala moço Posto, 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 policial Pra, pra, eu sou, eu sou o seu lezinho da barraca Mas deixa eu beber a minha cerveja, minha cerveja que a senhora quer uma brama Ai 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 Ainda mais num dia e a senhora Ele eu já falei pra ele, ele não entende Ele só fica nem bebendo uma cerveja Tirou essa cerveja daí, cara É, moça Esses caipiras são tudo nojentos mesmo É normal, moça As delegacias ficam pra lá, pra trás de senhora Ali, no sudeste Da senhora ali, ó Bem ali atrás, gente, eu tô olhando, ó Pra cá, né? Exatamente, pode ir lá, moça Mas o que você quer fazer lá, moça? Ai, eu preciso resolver Uns casos, beleza? Vai lá então, vai lá então, resolver Se quiser, depois chama no WhatsApp Valeu Beleza, falou, cara, até mais Até que fim, cheguei No posto policial, quero ver Quais os casos que tem aqui E salvar qualquer pessoa que seja Peraí, cadê o povo? Ué Que estranho Tem ninguém aqui, ô Alguém Tá fechado, policial Tá fechado, recito Não dá pra passar por aqui Ui Sempre tem alguém pra cá Alô Polícia Gente do céu, o que aconteceu? Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui no computador O cara tava fazendo algumas coisas E deixou Ui Que esquisito Ali Até tomaram um café E deixou ali, caído Os policiais foram raptados O que será que aconteceu aqui? Ai O que? Ai 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 Bora, Felipe Não Ah Ah Eu não sei Eu vou ter furtado Ai Eu vou ter furtado Pois é, eu vou ter furtado Quem é? Que é o outro? Ah Ah Toma Ah Ah Toma mais Ah 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 Não Toma Ah Não Não Cara Eu tenho Ah Mas eu tô mais forte Ah Toma Ah Ai Ai Ah Ah Toma Toma Cara Não Se eu não vai não conseguir Vamos pegar os policiais Vamos lá Toma Ah 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 Caraca Velho Eu acho que tem gente por aqui Eu acho que na verdade Os policiais Eles estão Todos presos Nesse lugar É Isso que é tipo um hotel abandonado Mas Eu realmente não sei o que fazer Velho Tá Onde é que estão os policiais Mano Eu tenho que achar eles Eu tenho que achar o vilão Por trás de tudo isso Porque eu tenho que liberar Todos os policiais Afinal Mesmo eles querendo a minha cabeça Eu preciso deles Porque sem eles É A quantidade de crimes Aumenta muito E eu tenho que ir atrás De muito mais Estelar 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 Eu te achei Até que fim Fala baixo Estelar Eu tô no meio de uma missão Aqui eu tô investigando um cara Um vilão Que eu acho que ele Ele roubou todos os policiais da cidade e armazenou em alguma caixa mágica, em algum lugar assim. E aí eu preciso achar ele pra depois eu poder liberar todos os policiais pra eles voltarem à ativa. Não precisa se preocupar, amorzinho. Eu acabei com ele, derrotei. Agora a gente só precisa encontrar onde estão os policiais. Ai, caraca, que da hora, amor. Você me ajudando na luta contra o crime na cidade. É isso aí que eu gosto. Mas aonde será que estão os policiais? Galera, se você gosta dos vídeos do canal, deixe seu like, inscreva-se, compartilha com seus amigos. Se você quiser ser membro, é só clicar no botãozinho aí embaixo, beleza? Seja membro, será muito bem-vindo. E é isso, não se esquece de fazer tudo isso aí, porque ajuda e fortalece muito, beleza? Então se inscreve no canal, não se esqueça de apertar o botão vermelho e se inscrever. Valeu, vamos ver o que o Sonic e o Estelar vão fazer hoje. Eu acho que tá bem perto daqui. Você acha que eles estão por aqui, amor? Aham, bem perto. Será que é nessa casa abandonada? Não sei, isso aqui é um hotel abandonado, meu amor. Vamos dar uma entrada aqui pra ver. Por que você tem armas aí? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui um taco de unicórnio, porque a minha arma é mais letal. É esse taco de unicórnio, velho. Vambora. Tá, parece que por aqui... Bora lá, morrezinho. Não tem ninguém. Agora a gente tá armado até os dentes. Deixa eu dar uma olhada. Mas você não tem superpoderes e eu também? Por que a gente tá com essas armas? Pois é, né? Tá, vambora. Nossa, olha só como é que tá tudo destruído aqui, amor. Olha, tem um monitor aqui todo estragado. Parece que cagaram tudo isso aqui. Parece estabelecimento público do Brasil. Uh, tá fedendo. Uh, olha isso. Caramba. Aqui, foram vocês. Vai, foram eles. Vai, senhor. Toma, cara. Toma. Toma, meu pai, pai. Toma. Aqui, ó. Levou os policiais. Caraca, gente, nada. Abriram. Abriram. É. Tamo livre. É o nosso jump. Vambora, vambora. Vambora. Liberdade. Aí, meu amor. Deu. Temos dois membros da gangue. Vamos atrás dos outros membros da gangue agora. Eu vi. Eu vi alguns aqui embaixo. Aí embaixo. É. Cadê, cadê? Era do outro lado. Ali. Tão correndo lá. Eu vi. Eu vi. Vamos lá atrás deles. Vamos lá atrás deles. Corre. Vamos lá atrás deles. Vamos pegar. Vamos pegar. Eu acho que eles viraram por aqui, ó. Viraram nada. Viraram nada. É preciso dormir reto. Ai, ai, ai. Cadê eles? Cadê eles? Não sei. Perdemos medo de vista. Eles devem ter fugido. Ah, fujão. Vamos ver com a gente depois. Mas sei lá por que eu... Eu devia ter saído correndo com a minha supervelocidade. Eu sou burro também. Tá. Onde você, amor? Vamos subir aqui. Amorzinho, agora que a gente está namorando, é tão melhor trabalhar junto. Dá um beijinho aqui. Dá uma. Ai, que delícia. Ah, ui. Tá. Olha, Estelar. A gente... Meu Deus. A gente pode ter uma base secreta aqui. Mas, amor, seria top. A gente tem o nosso próprio lar. O nosso próprio... Tipo o Laboratório Star do Flash. Ai, tipo isso. É, muito legal. A gente poder ver todos os crimes. Tá, amor. Eu acho que eram só aqueles dois membros mesmo. E os policiais já devem estar sendo soltos. Porque eles, quando o Sonic e o heróis fazem coisas como essa, os bandidos todos já ligam e fazem ligações pra desfazer todos os crimes. Então, eu acho que os policiais já estão liberados. Mas você quer fazer um teste pra ver se eles estão? Pode ser, amor. Seria legal. Então, pega uma bazuca aí e vamos ali pra rua pra ver se os policiais vão aparecer depois que a gente estourar tudo. Se eles aparecerem, significa que a gente salvou o dia. Uhul. Beleza. Desativa o negócio aí. Vambora. Cadê? 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 Chega aí, amor. Tô indo. Tá, deixa eu ver aqui o negócio. Não tem ninguém pra mim. Dá uma bazucada, amor. Ali tem um cara de quadriciclo por ali. Level wanted. Aham. Tá. Então, vambora. Vai, vai. Cadê? 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 Eu errei. Uhul. Acertei atrás. Vambora. Vambora. Estoura tudo, amor. Meu, acho que tá dando certo, hein. Acha. Tenha encosta. Tenha encosta. Ó, beleza. Escutou? Foi. Tem um cara na moto. Um cara na moto. Outro cara da gangue. Outro cara da gangue. Foi. Chegou, chegou. Os policiais chegou, amor. Pronto. Agora pode... Passar o pano. Liga pro Lester. Liga pro Lester. Beleza. Pronto, pronto. Vambora. Ok, amor. Agora vamos finalmente aproveitar o nosso namoro, meu amor. Ai, ai, as policiais são bestas. Despista eles, amor. Caraca, o policial tem super poderes. Ele voou. Policial doido. Que bagunça. Eles tão se batendo ali, ó. Olha. Ah, deve ter vindo pegar os bandidos, né. Meu Deus, quase que um bombeiro do pelo polícia. O bandeiro, seu louco. Meu pai. Olha o cara aqui passando pelo... Ih, ó. Ah, o policial vai matar ele. Tem. O policial vai matar aquele cara. É mesmo, maluco. Tá atrás dele. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vai, polícia. Pega ele. Meu pai. Ah, olha lá. Tá atrás dele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele vai matar o cara. Isso mesmo. Meu pai. Será que ele vai desistir? Não sei, não. Será que ele desiste? Acho que ele desiste. Ele tá tentando. Sei lá, sei lá. Oi. Esse policial ficou sem carro. Quer pegar o carro dele, não, né. Não, ele ficou sem, ele ficou sem. Tá, sei lá, beleza. Vamos deixar o policial correndo atrás do bicho ali. E vamos subir um monte de chile, meu amor. Vai lá, meu amor. Pelo menos agora, enfim, a gente vai ficar só. Finalmente, aproveitaram o nosso namoro. Ai, que legal. Aqui, sobe no quadriciclo do marginal aqui. É, não vai usar mais mesmo, então bora. Vambora, sobe aí. Não vai. É só um de cada vez. Então vamos na picape. Vamos na picape ali, ó. Uhul. A gente sobe o chile de com ela. Caraca, amor. Essa subida é a mais íngreme que a gente pegou. Vambora, vambora. Essas picape tem que subir. Nossa, subiu, subiu, subiu. Cuidado, amorzinho. Foi, foi, foi. Que legal. Uou. Uou. Cuidado, mofão. Uhul. Ah. Eita, eita. Não, 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 não. Cuidado, não, não. Não, não. Vambora, amor. Ah, aqui. Tem que subir. Aonde você tirou carteira, amorzinho? Ah, ah. Ai, meu Deus. Eu paguei. Eu comprei. Eu comprei a minha. Ah, não. Não, amor. Não, 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 não. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Deir real, deir real. Vai, vai. Volta. Amor, a gente vai ter que reiniciar aqui. Calma. Meu Deus, aqui. A segunda vai dar certo. Subi, subi. Uou. Consegui pra voltar. Aê. Vamos voltar. Sai, cara. É o quê? Mulher. Era um cara, eu acho. Sei lá. Tá, bora lá. É o Venom. Toma. Toma. Toma aqui, cara. Volta, vai. Volta aqui. Toma. Cadê ele? Nossa senhora, ele tem os poderes muito loucos. Vai, Estelar. Você tinha falado que tinha acabado com ele? Não devia ser ele. Nossa senhora, ele tá me comendo aqui. Calma, Buffy. Ajuda, Estelar. Nossa senhora, foi. Aqui. Aqui. Toma. Você tá vendo? Toma, Venom. Esse apoiado não dá pra lutar. Você tá vendo? É a real, hein? Toma. 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 Toma, cara. Nossa senhora. Ai. O que é, mamãe? Ai. Toma. 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 Ele é muito poderoso. Toma. 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 Tá vendo? Não. Meu pai. Ali. Meu pai do céu, ele é muito forte! Toma! 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 Ai, me puxou! Parece que finalizamos! Boa, conseguimos! Derrotamos ele! Vamos voltar para onde a gente tava! Caraca, foi tensa essa batalha, hein mano? Meu Deus do céu, ele é muito forte! Beleza, derrotamos ele! Caraca, só hoje foram dois vilões estelar e agora a gente tá sem carro aqui pra subir! Ai, ai, ai! Que droga! Vamos correndo e voando! Meu amor, eu acho que aqui já tá bom o nosso encontro! Olha a vista que tem da cidade! Que lindo, amorzinho! Essa é a nossa lua de mel! Foi mal? Amor! Era brincadeira, era brincadeira! Amor, dá um beijinho, dá um beijinho! Ai! Não me derruba! Não me derruba! Quase, quase, quase! Tava brincando, tava brincando! Ih, eu vou voando, é claro! É, se tu cair tu voa! Mas é isso, meu amor! Hoje a gente já derrotou dois vilões! A nossa vida tá muito agitada! Eu acho que tá mais agitada do que eu gostaria que estivesse! Eu queria poder viver os maiores momentos ao seu lado! Te dar beijos, abraços e ficar com o amor da minha vida juntos! O dia dos namorados tá por aí! E sabe? Eu... Eu queria tanto! Aproveitar! Dele a melhor forma possível! Entende-se? Eu entendo, amorzinho! Tá tão difícil! Será que não é melhor a gente deixar pros outros combaterem o crime? Eu acho que a gente pode deixar pros Avengers por enquanto! E ficar um pouco eu e você! Unidos e juntos! Só namorando! Ah! Quem chegar no chão primeiro... Vence! Vambora, amor!!! Bye! Center 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 Encontro Center